Olá amigos, clientes, estamos aqui com esse belíssimo tapete oriental caucasiano Kazak Karakov. Tapete fabricado artesanalmente, manualmente, no azebajão. Textura firme, olha o ponto das costas, tudo perfeito, já lavado, pronto para uso. Tapete de cerca de 1950, cores vivas. Ele mede em torno de 1,79 de comprimento por 1,43 de largura. Tapete caucasiano Kazak Karakov, fabricado no azebajão. Belíssimo tapete, todo perfeito, frete grátis para todo o Brasil, envio certificado de origem. Tapete de 1950, todo perfeito, cores vivas, Kazak Karakov. Confira mais um pouco. Belíssimo tapete, pessoal. 1,79 por 1,43 de largura. Ótima medida. Grande abraço e até a próxima.